Eles são jovens e estão inseridos em uma rotina de ordem e disciplina, porém muitos estão ingressando no trânsito e do lado de cá a disciplina, ética e respeito são esquecidas por muitos cidadãos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que está ligada à ONU, o Brasil está entre os seis países que mais registram mortes no trânsito. Por ano, são 43 mil casos de acidentes e por dia 115. Por isso, na Semana Nacional do Trânsito, as equipes da Polícia Rodoviária Federal, SESC Senat e Demutran, ministraram palestras aos atiradores do tiro de guerra 04021 de Poços de Caldas. Eles estão na faixa etária que mais se envolve em problemas com trânsito. É a principal causa de morte violenta para os jovens nessa faixa etária. Então, por isso, a importância de tentar conscientizá-los para que eles possam participar do trânsito de forma mais consciente. Principalmente são jovens a partir de 18 anos de idade. Já é a idade que cada um já começa a ter a sua carteira de habilitação. Então, é muito importante para nós, o SESC Senat, vir até aqui e conscientizar cada um deles. O tiro de guerra tem como missão formar cidadãos de bem para a sociedade. Por isso, questões relevantes são sempre debatidas. Nós temos palestras também nesse sentido de combate às drogas, primeiros socorros, tudo voltado para a melhor aplicação desse cidadão na sociedade. Este jovem atirador, recentemente, adquiriu a carteira de habilitação e já está enfrentando o trânsito Poços Caldense. A gente tem que ter muita calma, eu tento ao máximo ter calma. Tem hora que é muito difícil ter calma, porque a gente respira fundo no carro, fica realmente estressado. Mas a gente não pode estressar não, porque só piora a situação. O SESC Senat